E aí pessoal, tudo na paz? Tudo tranquilo com vocês? De verdade? Então beleza, eu sou o Filipe Dias e este é mais um Fliperama e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui algumas dicas e séries de comédia para a gente assistir nesse período de quarentena. Vamos lá? E se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Semana passada eu fiz um vídeo com dicas de 6 filmes para se ver durante a quarentena então se você quiser assistir esse vídeo, vou deixar o link aqui na descrição e também no card aqui em cima. E neste vídeo eu separei 5 séries de comédia para a gente poder assistir e curtir durante essa quarentena e a primeira dica deste vídeo é a premiada série da Prime Video que foi destaque no Grammy de 2019, estou falando de Flag Bag. A série foi criada e é protagonizada pela escritora britânica Phoebe Waller-Bridge que conta a história de uma mulher de 33 anos que está passando por um período bem difícil de sua vida. Ela tem muita dificuldade nos relacionamentos, tanto os amorosos quanto os familiares. Essa relação dela com seus familiares, com sua irmã, com seu pai e sua madrasta são bem conflituosos em vários momentos, inclusive geram vários momentos de humor esse tipo de conflito. Falando dessa maneira, parece que a série é uma sitcom comum que iremos dar risada de situações cotidianas mas na verdade ela é bem diferente em vários quesitos, principalmente na narrativa. A personagem principal quebra a quarta parede várias vezes, principalmente para nos colocar como cúmplice do que ela está pensando em relação ao que a outra pessoa está dizendo ou o que ela realmente está pensando sobre o que ela está dizendo. Então às vezes ela diz uma coisa e está pensando outra completamente diferente e isso é bem interessante. Esse recurso da quarta parede aqui é utilizado de uma maneira muito criativa e surpreendente em alguns momentos, principalmente na segunda temporada. Outro ponto alto da série é que tem a atriz Olivia Calma no elenco, ela faz a madrasta e sempre que ela aparece na série, ela rouba a cena, sua personagem é muito interessante e todos os conflitos que são gerados em relação a ela, a flag bag e a irmã são bem legais e muito engraçados. Então vale a pena assistir essa série, são apenas duas temporadas com apenas 12 episódios com uma média de 20 minutos, cada um é o tipo de série que você maratona em um dia. E a próxima série dessa lista é daquelas para dar boas risadas e refletir bastante sobre o que você está vendo, estou falando de The Good Place. A série conta a história de Leonor Shelpeter, que um dia ela acorda num lugar desconhecido e descobre que morreu e foi para o paraíso, um lugar chamado The Good Place. Acontece que para chegar nesse lugar, você precisa ser uma pessoa realmente muito boa aqui na Terra, pois o sistema de pontuação é muito exigente e o Leonor sabe que ela está ali por engano, ela está confundida com outra Leonor Shelpeter e está no lugar dessa moça e isso vai gerar consequências inimagináveis para o The Good Place. É uma série bem interessante, bem criativa, com várias reviravoltas que nos deixam bem curiosos sobre como será que essa série vai acabar. Tem apenas quatro temporadas e estão todas disponíveis na Netflix com uma média de 20 minutos cada episódio. E a série tem no elenco o ator Teddy Danson, que está muito bem, você vai dar boas risadas com ele. Só uma curiosidade, a série já foi criada por Michael Schur, que também criou o Brook 99, vou falar disso depois, mas ele é muito amigo de Damon Lindelof, criador de The Left Overs, então The Good Place tem alguns easter eggs de The Left Overs e isso é bem legal para quem gosta das duas séries, pode encontrar lá. Aliás, The Left Overs é uma série que eu indico bastante, mas no vídeo que irei indicar séries curtas para vocês assistirem, irei falar um pouco mais sobre ela, beleza? Falando de easter eggs, a próxima dica dessa lista tem vários deles e muita, mas muita referência a cultura pop, estou falando de community. A série já foi criada por Dan Harmon, um dos criadores de Rick and Morty e conta a história de Jeff Winger, um cara que se viu obrigado a ir para a faculdade para conseguir um diploma. Afinal de contas, a Ordem dos Advogados do Canadá descobriu que o seu diploma de advocacia era falso. Então, para conseguir o verdadeiro, ele vai para uma faculdade comunitária, porque ele não quer ter muito esforço e conseguir os créditos suficientes da maneira mais rápida possível. E nessa faculdade ele conhece seis pessoas completamente diferentes uma da outra. Por exemplo, temos um personagem do Abdo Nader, que é um muçulmano super viciado na televisão e cinema, e ele vai trazer várias referências à cultura pop, tanto em suas falas quanto em suas atitudes. É um dos melhores personagens da série. Outro personagem que merece destaque é o do Troy Barnes, interpretado aqui pelo Donald Glover. Ele é um ex-jogador de futebol americano que tem que lidar com o fato de que não é mais tão popular quanto era no colégio. Mas o que mais chama a atenção nessa série é a loucura dela, a loucura do roteiro e a maneira criativa que o Dan Harmon e os roteiristas acham para escrever seus roteiros e desenvolver a história. Temos, por exemplo, um episódio inteiro no formato de narrativa de jogo de RPG, de D&D, e temos alguns especiais de Natal que é completamente feito com massinha em stop motion. Isso é bem legal porque em alguns momentos você se surpreende muito com o tipo de narrativa da série. E quem gosta da loucura de Rick and Morty sabe que aqui também tem muita loucura e muita viagem em seus roteiros. Inclusive algumas disciplinas dessa faculdade não são normais. Claro que tem, por exemplo, aulas de espanhol, antropologia, história, beleza? Mas também tem aulas como como subir uma escada ou se o ator Nicolas Cage é um bom ator ou não. O semestre inteiro para descobrir isso. O que você acha? Então, se você gosta de séries que fazem referências à cultura pop, community é uma boa opção. Você vai encontrar referências de Star Wars, Indiana Jones, Fringe, vários filmes de ação, vários filmes de comédia. E uma outra série que vale a pena ser destacada nessa lista, também faz algumas referências à cultura pop, é Brook 99, criada pelo mesmo criador, The Good Place, Michael Schur. A série conta a história de Jake Peralta, que é um detetive muito inteligente, muito criativo, mas ao mesmo tempo muito imaturo, faz várias coisas bem questionadas na delegacia de polícia onde ele trabalha, só que isso vai mudar radicalmente quando ele conhecer o novo capitão de polícia, o capitão Hope, que é um cara muito sério e exigente e que não vai tolerar muito as brincadeiras de Jake. A série discute bastante a ideia da masculinidade frágil, o quanto alguns homens podem ser bem imaturos quando contrariados ou confrontados por alguma mulher. Outro ponto alto da série são as personagens femininas. As personagens como a Amy, a Gina e a Rosa. A Rosa, inclusive, é uma grande personagem que não dá espaço para a brincadeira dos caras, não. As seis primeiras temporadas já estão disponíveis na Netflix e os episódios têm uma média de 20 minutos cada um. Então, vale a pena aí também dar uma conferida em Brook 99. A série tem no elenco o ator Terry Crew, mais conhecido pelo filme As Branquelas ou como o pai do Chris. Aqui na série ele está muito engraçado, o seu humor físico é muito bom, suas expressões faciais e o que ele faz com o corpo deixa tudo muito mais interessante e mais engraçado. E só para o personagem dele já vale muito a pena você assistir essa série. E para finalizar nossa lista de hoje, indico uma das melhores séries de comédia dos últimos tempos, a premiada série da Prime Video, A Maravilhosa Miss Mason. A série conta a história de Miriam Mason, uma jovem de elite que vive nos anos 50 e tem uma vida comum. Ela é casada, tem dois filhos, mora num belo apartamento, mora inclusive perto dos seus pais e tem uma boa relação com eles. Miriam é uma esposa dedicada e apoia o seu marido em seus sonhos e o sonho de seu marido é ser comediante fazendo stand-up. Então Miriam e o marido vão para alguns bares da cidade para ele poder se apresentar. Mas acontece que ele não é muito bom na comédia não. Tudo muda quando ela descobre que o marido está traindo ela com a secretária. Por causa disso ela fica muito irritada e vai se desabafar em um dos bares onde ele se apresentou. Só que aí ela descobre um grande talento. Ela sim é muito boa para a comédia. Então ela começa a desabafar e arrancar alguns risos da plateia e isso chama a atenção de Suzy que vai tentar agenciá-la. E a partir daí começa a jornada das duas nesse universo do stand-up comedy nos anos de 1950 e elas vão ter que enfrentar bastante todo o preconceito e machismo daquela época para conseguir um espaço no mundo da comédia. Outro ponto alto da série é a ambientação, os carros, os figurinos, os detalhes do cenário, tudo muito bem construído e tudo muito bem produzido. Junto com a trilha sonora e a cinematografia, a fotografia, fica tudo muito bonito e parece realmente que você está numa cidade dos Estados Unidos de 1950. Miriam Maison é interpretada muito bem pela atriz Rachie Brunhann. A personagem da Suzy, que é uma das melhores personagens da série, pode ter certeza, é interpretada por Alex Broadway. Tommy Chalup faz o Wave, o pai de Miriam. E Maim Hinkle, que faz a mãe de Miriam. Inclusive esses dois são grandes personagens e roubam a cena toda vez que aparecem. As três primeiras temporadas de A Maravilhosa Miss Maison já estão disponíveis na parte de vídeo. Uma quarta está sendo produzida e cada episódio tem uma média de 50 minutos mais ou menos, fugindo um pouco do padrão de 20 minutos das anteriores. Esse é o vídeo de hoje e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E vem trazer outros vídeos com dicas de filmes, séries, jogos, quadrinhos, várias coisas legais para a gente fazer durante a quarentena. No próximo vídeo eu vou dar um spoiler para vocês. Irei fazer esse quadrinho aqui, Destino a Diabo, que foi publicado pelo Pipoca e Nanquim. É muito bom. Espere a resenha na semana que vem. Ah, e deixa nos comentários também qual é a sua dica de coisas para se fazer durante a quarentena. Vamos aumentar a nossa lista por lá. E também não se esqueça daquele like bacana e compartilhar o vídeo nas redes sociais que ajuda bastante o canal. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima. E até a próxima.